Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrevam aqui abaixo no canal. Na tarde desta terça-feira, dia 10 de agosto de 2021, foi inaugurado um abrigo institucional com o nome da menina Rávila D'Ágila de Souza para acolher crianças e adolescentes. O abrigo foi preparado e pensado exclusivamente para a finalidade de acolher com carinho e respeito crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O órgão atende todas as orientações técnicas do serviço de acolhimento institucional que garante a individualidade no atendimento e se torna referência entre os municípios da região nordeste do Pará. O espaço que homenageia a querida Rávila D'Ágila e é uma reafirmação do compromisso e empenho pela proteção das crianças e adolescentes do município de Viseu. Cada detalhe foi pensado com carinho para garantir acolhimento e proteção integral para crianças e adolescentes provisoriamente afastados por algum motivo do convívio familiar. Na solenidade estiveram presentes pessoas importantes do município de Viseu. Entre elas estavam a família da menina Rávila, a sua mãe e a sua irmã estiveram presentes nesse momento tão importante para a cidade. O local ficou muito bonito, como vocês podem ver na imagem. É mais uma homenagem à menina Rávila. Um quadro vai estar em uma das paredes e um dos pontos deste abrigo com a foto da menina Rávila que infelizmente foi covardemente assassinada por três homens no município de Viseu, no Pará. Quem não acompanhou esse caso, eu convido a estar fazendo um tour aqui pelo canal. No canal eu compartilhei várias informações em relação ao caso Rávila D'Ágila de Souza, uma menina de 10 anos de idade que desapareceu há algum tempo atrás. Infelizmente, depois de cinco dias desaparecida, a menina Rávila foi encontrada sem vida no município de Viseu, que fica ao noroeste do Pará. Este abrigo tem um quintal amplo, nesse local existem brinquedos para as crianças, uma quadra de esportes. Também dentro do abrigo tem quartos para que as crianças possam descansar após realizar as suas atividades. Existe um local onde elas podem estar se alimentando e também uma brinquedoteca. Esse foi mais um vídeo aqui para o canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo, compartilhem se puderem, deixem aqui abaixo um comentário com a sua opinião e se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.